Item 22, processo 48.517.83.2013.67. Resultado da audiência pública nº 33 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, aprovado o aprimoramento da norma de organização nº 1, aprovada pela resolução normativa 273, a fim de tornar o potencial hidrelétrico indisponível quando for objeto de recurso administrativo. O diretor relator, doutor Romeu Donizete Fofino. No período de 4 de abril a 6 de maio de 2013, foi realizada a audiência pública nº 33 de 2013, com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da norma de organização nº 1, aprovada pela resolução normativa 273, de 2007, visando tornar o potencial hidrelétrico indisponível quando for objeto de recurso administrativo. Em 12 de junho de 2013, a SGH apresentou a análise das contribuições recebidas. É o relatório, Procuradoria? Sem manifestação jurídica. A presente proposta originou-se na constatação da necessidade se aguardar a deliberação sobre recurso interposto ao contrato associado a determinado potencial hidrelétrico para que qualquer nova decisão relativa a tal potencial seja proferida. corroborando tal entendimento, verifica-se que atualmente o maior número de pedidos de concessão de efeitos expensivos se refere a esse tipo de recurso. Dessa forma, propõe-se inserção do parágrafo 5º no artigo 47 da norma de organização nº 1, que passaria a ter a seguinte redação. Então, seria acrescentado o artigo 5º ao artigo 47, que diz que o recurso interposto quanto à decisão da SGH que veste sobre registro, aceite, seleção ou aprovação de estudo de inventário, estudos de viabilidade ou projeto básico, tem efeito suspensivo automático. Na verdade, a regra geral é que o recurso não tem efeito automático, efeito suspensivo, mas alguns recursos já carregam essa condição. Estaremos aqui acrescentando mais essa hipótese. Durante a audiência pública, foram recebidas seis contribuições que passo a comentar. A maior parte das contribuições apresentou o receio de que a concessão de efeito suspensivo automático possa ser utilizada de forma protelatória, com o objetivo de atrasar ou paralisar o processo em andamento. Buscando minimizar essa possibilidade, foram apresentadas quatro propostas que, em síntese, solicitam que o efeito suspensivo automático. Primeiro, seja concedido apenas para decisões que vessem sobre a inativação de registro que tornem o rio ou aproveitamento disponível, ou nos casos em que não haja outros interessados. Outra questão é que seja emitido pelo diretor-geral nos casos em que houver concorrência ou que seja impetrado por um ou não titular do processo. Quer dizer, por alguém que é titular ou não do processo. Seja passível de interposição de recurso. Quer dizer, que esse recurso seja passível de interposição. Em sua análise, a SGH manifestou-se no sentido de que se faz presente para todos os casos associados aos atos em que estão o justo receio de difícil ou incerta reparação, o que seja a concessão do efeito suspensivo, não havendo maiores prejuízos pelo fato de se ter concedido, ser concedido de forma automática. De fato, o entendimento exposto pela SGH foi justamente o que motivou o presente processo, não havendo, assim, motivação para a restrição do seu alcance. Sobre a natureza do recurso interposto, se possui caráter apenas protelatório ou não, tal conclusão somente poderá ser alcançada após a análise do seu mérito pela SGH, a qual forçosamente deverá ocorrer após a concessão do efeito suspensivo, como já acontece atualmente. Ademais, conforme disposto na norma de organização 01 da ANEL, não cabe interposição de recurso ao efeito suspensivo concedido. Outro ponto levantado diz respeito à questão da publicidade do efeito suspensivo. Na proposta colocada em audiência pública, previu-se que a SGH deveria incluir em seu relatório de acompanhamento de estudo do projeto, disponibilizado na página da ANEL na internet, as informações referentes ao processo onde se verificou a concessão de efeito suspensivo automático. Uma contribuição ponderou que deveria ser dada ciência aos interessados da concessão do efeito suspensivo de forma imediata, ao passo que a periodicidade de atualização do mencionado relatório não atenderia a esse pressuposto. Apesar de a SGH ter esclarecido que a periodicidade de atualização do relatório de acompanhamento é semanal, verifico ser pertinente que essa informação também seja disponível na biblioteca virtual da ANEL, instrumento usualmente utilizado pelos agentes para terem acesso aos atos referentes ao aproveitamento de seu interesse. Nesse sentido, utilizando-se da figura da comunicação externa prevista no regimento interno da ANEL, a SGH deverá disponibilizar na biblioteca virtual da ANEL a informação de interposição de recurso administrativo, onde o efeito suspensivo é concedido automaticamente em procedimento a ser detalhado com a Secretaria-Geral. Finalmente, houve ainda uma contribuição associada ao Pacto Nacional de Gestão de Águas, que não é objeto de presente processo. Dessa forma, verifico que merece ser aprovada a alteração da norma de organização na forma proposta na audiência pública. Então, no exposto do que consta do processo, voto pela alteração da norma organizacional 01, aprovada pela Resolução Normativa 273, de 2007, no sentido de estabelecer que o recurso interposto contra a decisão da Superintendência de Gestão dos Estudos Hidroenergéticos, que veste sobre registro, aceite, seleção ou aprovação de estudos de inventário e estudos de viabilidade ou projeto básico, tem efeito suspensivo automático conforme a minuta de resolução anexa. E aqui eu vou acrescentar no dispositivo uma orientação no sentido de que essa inserção na página da ANEL, na biblioteca virtual e da forma como eu relatei, ela seja feita aqui num prazo máximo de 10 dias, ou num prazo aqui que a gente possa consensar, mas num prazo curto, que seja o menor prazo possível, mas também que seja ele factível e operacional. Eu vou incluir isso no dispositivo aqui. Claro que ele não precisa fazer parte da norma, mas como uma determinação, orientação da diretoria. É o voto em discussão? Eu acho importante essa inclusão, que fazendo um paralelo com o processo punitivo, ou seja, a agência aplica num alto de infração ao agente, estabelecendo uma multa pecuniária, ou então uma advertência. Essa multa afeta tão exclusivamente aquele agente que a recebeu. Então, quando ele entra com recurso, automaticamente está suspensa a eficácia dessa multa, a cobrança dela, até o julgamento do recurso. Então, a gente está adotando, pelo que eu estou entendendo, essa mesma estratégia aqui nesse processo. Se o agente entra com recurso, está suspenso a disponibilidade do eixo. Só que aqui, diferente do caso punitivo, que afeta um único interessado, que pode afetar outros interessados, diferente daquele que interpôs o recurso. Então, daí, é importante que se dê essa ciência, houve discussões internas se isso ia ser feito por despacho ou não, mas nós vencemos, achamos melhor disponibilizar na internet. Agora, é importante que essa ciência seja dada num prazo razoável. Então, a gente tem 10 dias para interpor recurso, e pelo que eu estou entendendo, a gente vai colocar uma determinação para que esse recurso seja disponibilizado no site do Anel, e no máximo 10 dias. Então, se a gente contar o prazo total, após 20 dias, terá certeza se houve recurso ou não. Caso a gente faça o acompanhamento pela internet, isso é claro, é a pior das hipóteses. Mas eu acharia importante, Romeu, deixar isso estabelecido na norma. Na própria norma? É, na própria norma, eu não estou com o texto da norma aqui, mas onde fala que isso vai ser disponibilizado pela Anel, que a Anel faça, no máximo, 10 dias após o protocolo da agência, para que informe todos os afetados. A norma está na sequência aí, a proposta. Mas, pode ser, não é tão usual, porque isso é um prazo interno, e é um prazo como ele chama de impróprio, mas não vejo o problema em colocar na norma, não. Mas pode ser colocado. Aí a gente faria aqui um complemento no dispositivo, emendando aqui, talvez, que ele tem efeito suspensivo, que aqui só está dizendo que ele tem caráter, quer dizer, que o recurso interposto, quanto a decisão deve chegar, deve que se veste sobre o registro, essa coisa toda, tem efeito suspensivo automático. Ele só diz isso, que aí é a norma, né. Quer dizer, claro, em outro lugar, tem o prazo que ele tem para interpor recursos, está em outro endereço lá, e o que nós estamos dizendo é que é uma orientação interna que seja disponibilizada no prazo X. E na norma está comunicando que isso vai ser disponibilizado na internet? Não. Ou não? Na norma não está. Ah, tá. Vai ser uma disposição interna. É, interna. Então, isso tem que ser associado à disposição interna, se não tem essa colocação na norma. É por isso que eu... A disposição interna não que perca a força, tem que ser concluído também. Então, por isso que eu acho que é relevante, embora esteja mencionado no curso do voto, eu colocar no dispositivo. Aí eu colocaria no dispositivo essa definição, ou seja, a forma de disponibilizar isso, e o tempo que deve ser observado. Eu colocaria esses dois aspectos no dispositivo. Eu acho que... Aí atende, né. Eu acho que atende, sim. Ok. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o proclama que a diretoria decidiu, por alterar a norma de organização nº 001, aprovada pela resolução 273, no sentido de estabelecer que os recursos interpostos quanto à decisão da SGH, que veste sobre registro, aceito, seleção ou aprovação de estudo de inventário, estudo de viabilidade ou projeto básico, tem efeito expensivo automático, conforme em minutos de resolução. Está anexo. E também que essas informações sejam disponibilizadas na página da ANEL, da forma como relatei, eu vou explicitar melhor aqui na decisão, e que essa disponibilização ocorra no prazo de até 10 dias, a contar da interposição do recurso. tem efeito.